Que a extrema-direita nutre uma paixão não correspondida e secreta pelo Lula não chega a ser segredo pra ninguém. Entretanto, é aquele tipo de amor não correspondido que a pessoa fica guardando dentro dela, cheia de mágoa, e toda vez que ela vê a imagem do ser amado, ela fica com recalque, fica brava porque ela gostaria de estar ali nos braços do Lula. Pois é, e parece que tem gente que levou isso tão a sério que resolveu utilizar a senha da advogada do PL pra filiar o Lula lá no partido do Bolsonaro. Pois é, mas assim como o beijo roubado não vale, filiação roubada não vale, filiação sem consentimento não vale. E por mais que seja desejo e confesso de muitas pessoas da direita, ter um Lula pra chamada de seu, em especial até do Costa Neto, que não faz a menor questão de esconder a enorme admiração que tem pelo presidente Lula. É mais difícil no trato Lula ou... Mil vezes o Bolsonaro. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou, agora é completamente diferente o Lula do... Não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro, que o Lula tem muito prestígio. O Lula tem prestígio. Popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. O Lula tem muito prestígio. O Lula tem prestígio. Quem é mais difícil no trato Lula ou... Mil vezes o Bolsonaro. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. Agora, é completamente diferente o Lula do... Não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro, que o Lula tem muito prestígio. O Lula tem prestígio. Popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. O Lula tem muito prestígio. O Lula tem prestígio. Popularidade. Prestígio, popularidade. Uma das vantagens de se chegar à maturidade, como claramente chegou aí o Costa Neto, é a capacidade de reconhecer o valor no outro, mesmo quando esse outro atua num campo adversário ao seu. Porque é isso que nos faz grandes, nos faz ter uma visão clara do mundo ao nosso redor. Visão clara que muitas vezes a própria esquerda não está tendo da grandiosidade que tem em suas mãos com o presidente Lula. Ficam, logicamente, pegam carona, falam amém muitas vezes, mas não conseguem caminhar junto, entender como um Lula chegou até ali, repetir esse espaço para poder também gerar novas lideranças, novas oportunidades, que claramente não está acontecendo na esquerda, que parou no passado. Enquanto a direita, com todos os seus defeitos, está atualizada, atua nas redes sociais, atua de forma dinâmica, orgânica, organizada, motivando a sua turma, o pessoal da esquerda parece que está aquela coisa meio cansada, acomodada, fica esperando as coisas caírem no colo e o resultado é que o Lula fez quase 50% dos votos no primeiro turno e mais a bancada. Mole, desengonçada, meio sem vontade, sem ânimo, atrasada, entregou menos da metade desses votos. Ou seja, nós poderíamos ter hoje praticamente quase a metade do Congresso, um Congresso mais dinâmico, progressivo, de esquerda, gente que ajudar o governo e não ficar sabotando o tempo todo, querendo forçar o orçamento secreto, forçar a puxadinha daqui e dali, atrapalhando o país. Nós poderíamos não ter que engolir goela abaixo esse monte de ministros do Centrão que a gente sabe que não faz nada. Mas, infelizmente, a esquerda está negligenciando o seu papel histórico por não entender a grandiosidade do Lula e não entender que precisa criar novas lideranças, dar opos antigos, darem oportunidades para os novos se construirem juntos. Coisa que muitas vezes não está acontecendo dentro da esquerda. E o maior exemplo é São Paulo. Veio a dificuldade que foi para o Lula costurar esse apoio real do PT de sair na rua, vestir a camisa, para o Boulos. Até precisou trazer a Marta Suplicy de volta porque os caras ressentidinhos queriam ocupar o espaço mesmo que fosse para perder vergonhosamente como perdeu na última. Não conseguem entender a dimensão do tempo que é a hora de carregar, abrir novos horizontes, novos espaços. Isso está acontecendo agora nas eleições municipais em várias cidades onde gente do atraso que não quer se modernizar, que não quer entender que precisa abrir novas condições para que o novo venha, para que novas ideias fortifiquem, volta a engajar o povo, engajar os jovens, engajar os idosos que se perderam, frustrados aí, caíram nas mãos da extrema direita. Por quê? Porque a gente não está tendo essa capacidade de engajar que o Lula tem, essa capacidade de gerar essa empatia, de passar essa confiança que o próprio Costa Neto identifica no Lula. Essa coisa do prestígio, essa coisa da popularidade, de se colocar no lugar do outro que é o essencial para quem quer ser político, em especial o político do campo de esquerda, ou melhor dizendo, ao político a serviço do povo. Porque os políticos de extrema direita, eles estão a serviço sempre da classe dominante, então eles não precisam dessa empatia, porque eles vão ter dinheiro à vontade para manter as coisas como estão. Mas se você, você quer fazer a diferença no mundo, você precisa se espelhar no Lula, se espelhar nos grandes exemplos, sejam da religião, seja da política, da história, e assim começar a fazer a diferença e não ficar como muitas vezes tem acontecido. dentro da esquerda brasileira de se acomodar do cara, ah, eu quero ser deputadinho a vida inteira, eu quero ser dono do partido a vida inteira e não dar espaço para que o novo venha. E é justamente quando não se dá esse espaço é que o que acaba ocupando esse espaço é coisa como essa extrema direita, porque ela vem trazendo essa vontade que está dentro das pessoas, mas que não foi, essa força não foi devidamente equacionada para gerar a coisa boa, e aí ela só gera a destruição. Portanto, está nas nossas mãos aproveitar toda essa grandiosidade que nós temos, simbólica, que nós temos na mão com o presidente Lula e começar a dar o próximo passo para haverem as sucessões, porque se não, depois que acabar o Lula, o que vai ser da esquerda? Isso precisa começar a ser pensado agora, porque a gente não pode ficar refém de apenas uma liderança, nós temos que cada um ser um próprio Lula. O Lula, quando ele foi preso, ele fez questão de falar assim, existe um Lula em cada um de vezes. Então vamos começar a fazer essa coisa andar. Vamos começar a criar as oportunidades, utilizar as novas ferramentas, redes sociais, fazer o embate civilizado, decente, humano, justo, que as pessoas esperem, porque todos querem reconhecimento, todos querem oportunidades, as pessoas não querem só comer, como dizia a música dos titãs, como alertava as músicas dos titãs, mas elas querem serem grandiosas, elas querem escrever sua própria história. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, sinta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir esse novo Brasil com pessoas humanas, solidárias, que aprendam no exemplo de Lula e dos grandes homens e mulheres que já passaram por essa terra, que dá para ter um mundo melhor, mais fraterno, mais justo e mais confortável para todos nós, inclusive das outras formas de vida desse mundo.